A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Convocado em outubro de 2017, o sino do Paramazônia foi uma resposta do Papa Francisco, a realidade pan-amazônica. De lá para cá, muitos brasileiros, através da Pastoral do Meio Ambiente, têm como missão de vida cuidar da casa comum. São 25 municípios aqui da região nordeste da Amazônia paraense, que compreende o território da nossa diocese, situada no estado do Pará. Foi então criada, já esse ano, no pós-sínodo, uma comissão diocesana do meio ambiente. Essa comissão conta com profissionais técnicos das universidades, dos institutos, que são ligados tanto à questão da agricultura familiar, quanto à preservação da fauna, da flora, da questão híbrida e várias outras dimensões, também à área pedagógica, para estruturar uma comissão diocesana. A Pastoral do Meio Ambiente surge nesse momento em que a Laudato si completando cinco anos, nesse ano, a Igreja percebe que o grito que fez o Papa Francisco há cinco anos atrás não era um grito de alguém que é histérico ou de alguém que é profeta da desgraça. A pandemia é um sinal de que não estamos sabendo viver neste planeta. A Pastoral do Meio Ambiente teve início a partir da elaboração do documento criado pelo Papa Francisco com o nome de Sínodo para a Amazônia, Laudato si. E daí, após a criação e elaboração deste documento, o Padre Renato, ao vir da Itália, apressou-se em criar esta Pastoral do Meio Ambiente aqui na Paróquia de São Vicente Ferré, no município de Nhangapi. Eu sou coordenador também de uma comunidade, que é de São Francisco de Assis, que é um dos protetores do meio ambiente. Tive o prazer de ser convidado pelo Padre Renato para fazer parte desta Pastoral do Meio Ambiente. Começamos a marcar encontros e, logo depois, ele, junto com toda a equipe, decidimos ir para a parte prática, que era de conscientização das pessoas, uma reeducação ambiental para as pessoas, principalmente do interior. E, ao vermos que só a reeducação não estávamos cobrando êxito, decidimos, então, ir para a parte prática. E foi o nosso maior acerto que a gente poderia esperar. Quando chegamos nesta comunidade, o Igarapé tinha pouco mais de 1,30 m de largura. De uma margem à outra, o Igarapé estava completamente destruído e assoreado. Hoje, quem passa as margens desse Igarapé vê a maravilha que ele ficou alcançando 35 m de largura e 1,40 m de profundidade. Tudo feito por as pessoas que compõem a Pastoral do Meio Ambiente. Trabalho todo manual. A gente faz de tudo para não usar máquina, para que não venha destruir mais o local onde está inserido aquele Igarapé. Além de gostar, me vejo na obrigação de restaurar um pouco de tudo que a gente já destruiu. Não tem como explicar a emoção e o tamanho da felicidade. Não tem como medir esse tamanho. Só quem gosta, quem participa, quem pratica, sabe o quanto é importante, o quanto é maravilhoso e o quanto é gratificante fazer esse tipo de trabalho. A igreja hoje deve ser esta igreja que se importa e empreende esforços concretos na transformação da nossa forma de coexistir. Esta frente não é simplesmente mais uma Pastoral, mas se trata de começar a entender que precisamos adotar um outro estilo de vida, que precisamos de uma renovação, uma revolução cultural, na nossa forma de nos relacionar com os outros, com o meio e até mesmo com a própria fé. Tudo está interligado nesta casa comum. O que é que é que é que é que é um outro estilo de vida, que precisamos adotar um outro estilo de vida.